Ajuda! Ajuda! Não consigo respirar! Ajuda! Ajuda, moça, por favor! Se vira, eu tenho mais o que fazer! Nossa, inacreditável! Como existe ser humano assim? Você tá fodendo! Tira a mão de mim, sou imunda! Moça, me ajuda! Minha bombinha! Ah, entendi! Você quer ajuda, né? Precisa da sua bombinha, né? Ah, coitadinha! Que pena! Procura outra pessoa! Nossa! Como existe ser humano dessa forma? Eu já tô perdendo a fé! Me ajuda! Alguém me ajuda! Me ajuda! Alguém me ajuda, por favor! Meu Deus! Moça, o que tá acontecendo? Você tá bem? Minha bombinha! Eu preciso da minha bombinha! Meu Deus, sua bombinha! Pera aí que eu vou te ajudar! E sua bombinha? Isso! Você tá se sentindo melhor? Sim, moça! Eu tô bem melhor! Eu tava com muita falta de ar! Chamar uma ambulância pra você? Não, não precisa não! Eu tô bem melhor! Se eu chamo pra você, não tem nenhuma dificuldade! Não, não! Tá tranquilo! Tá tudo bem agora! Mas você não pode deixar a bombinha longe de você não! Você tem que ficar com ela perto! E esse dinheiro aqui também, ó! Você tem que ficar com ele perto de você! Pode passar alguém aqui e pegar seu dinheiro! Nada aqui! Eu acabei passando mal e minha bombinha ficou longe! Tá! Mas agora eu espero que fique tudo bem com você, tá bom? Eu preciso ir porque eu tô atrasada, tá bom? Muito obrigada! Muito obrigada por você ter me ajudado! Que Deus abençoe muito vocês! Que Deus te abençoe também, tá? Eu vou indo! Tchau! Nossa! Nem tudo está perdido! Essa mulher é uma boa pessoa! Moça, dá um pedaço? Eu tô com muita fome! Ah, você quer um pedaço? Te dou sim! Só um momento! Você tá fazendo isso? Eu tô morrendo de fome! Some daqui perto de mim! Me deixa em paz comendo! Você é muito bonito! Moça, tá muito calor! Me dá um pouquinho de água! Não acredito que você tocou em mim, sua cebosa! Desculpa, moça! Só um pouquinho de água, por favor! Ai, querida! Você tem razão! Tá muito calor mesmo, né? Meu Deus! Coitada! Você quer água? Toma! E sua cebosa, mundo! Toma a sua água! Agora aproveita e tô no banho! Sua cebosa! Por que ela fez isso comigo? Nossa, que mulher ruim! Que mulher má! Moça, o que que aconteceu? Você tá bem? Nossa, tadinha! Você ficou toda encharcada! Não, eu só queria um pouquinho de água! Será que foi isso que irritou ela a ponto de jogar água em você? As pessoas não gostam de uma pessoa como eu, que mora na rua, suja! Olha, não importa com ela não! Você tá com seite? Tá com fome? Tô, moça! Eu tô com muita fome! Ó, pode pegar isso aqui! Se eu quero meu lanche, mas pode ficar pra você, tá bom? Nossa, muito obrigada! Muito obrigada! Já não basta mais cedo você ter me ajudado! Obrigada mesmo! Não que isso! Eu não preciso agradecer não! Toda bondade que a gente faz, volta pra gente! Mas o que é ruim também! É muita verdade o que você tá falando! Você é muito inteligente! Então, agora eu vou indo, tá? Boa putite! Fica com Deus, tá? Nossa, que pessoa incrível! Essa aí tem um bom coração! Nossa, eu quero me sentar! Do meu lado você não vai sentar, sua imunda! Dá um espaço pra sentar longe da gente, porque senão vai acabar encostando na gente aqui! É verdade, né? Senta, garota! Senta! Aí! Aí! Você não tem vergonha não de comprar um blazer numa feira? Pra vir fazer uma entrevista tão séria como essa? Eu mesma tô me perguntando o que ela tá fazendo aqui! Olha pra roupa dela, esse cabelo! Tem cara que nunca estudou na vida! Você não tem capacidade de estar aqui! Olha, vocês estão me julgando sem me conhecer! Eu posso não ter um currículo bom que nem o de vocês, ou ter estudado nas melhores universidades, mas eu sei que se eu me empenhar eu posso ficar tão boa quanto vocês! Olha, minha querida, eu acho que você está perdendo seu tempo! Vai embora que é o melhor que você faz! Nisso eu vou ter que concordar com você! Garota, você tá ridícula! Vai embora daqui! Olha, eu não vou embora! E de vocês eu tenho pena, porque pessoas assim são infelizes! E vocês não podem julgar as pessoas pela aparência, porque todo mundo tem seu espaço! Ah, então fica mesmo! Você não vai conseguir mesmo essa vaca? É, uma imunda dessa não temos o que temer! Ih, quem é esse daí? Vai dizer que é outro pobre! Ai, meu Deus! Boa tarde, pessoal! Boa tarde! É, o que que tá acontecendo na entrevista de emprego? Vocês sabem onde essa entrevista já começou? Já acabou! Pode ir embora! É, você pode ir embora porque a entrevista é pra administração de empresa e não pra limpeza! Gente, isso é maneira de tratar uma pessoa! Vocês não sabem nem do currículo dele! Minha filha, é só olhar pra ele! Olha essa veste, esse cabelo mal cortado, esse tênis! É um pobre! Você tem toda razão! Olha o tênis desse rapaz, todo rasgado! É pobre mesmo! Olha, gente! Vocês não tem o direito de ficar falando mal de uma pessoa desse jeito e nem criticando! Ah, minha filha, você tá com dó dele? Vai embora e deixa sua vaga preta! Ah, esqueci! Nem vaga você tem, né? Na minha vida, pessoas inúteis como vocês dois não fazem diferença! Só tão aqui pra sujar o mundo! Olha, pessoal! Eu tô vendo que eu tô atrapalhando, o ambiente tá pesado, e assim que começar a entrevista eu volto, tá? Vou me retirar! Olha aí! Tá vendo o que vocês fizeram? Ele foi, foi tarde! Boa tarde, pessoal! Tudo bem? Deixa eu me apresentar pra vocês! Meu nome é Amanda Lima, eu sou a dona da empresa, gostaria que vocês me apresentassem o currículo! Tem aqui, ó! Aqui é o meu currículo! Aqui é o meu currículo! Muito obrigada! Aqui, ó! Dona Amanda, meu currículo! Ótimo, tudo bem! Mas eu gostaria que cada um de vocês se apresentasse! Começando por Leandro! Então, dona Amanda, eu tenho uma ampla experiência completa nesse país, trabalhei com muitas pessoas influentes no segmento de administração de empresas, somos melhores desse país! E sem sombra de dúvidas, eu sou a melhor opção que a senhora tem aqui hoje! Tudo bem, então, Leandro! A próxima agora é a Danissa! Eu estudei nas melhores faculdades, uma delas foram Harvard e nela eu aprendi sobre administração e eu tenho certeza que se você me colocar à frente da sua empresa, eu vou ser a melhor opção aqui hoje! As melhores opções não, eu vou ser a melhor! Perfeito, perfeito! O seu currículo é excelente! Então, vamos dar continuidade, né? Suzana, por favor, se apresente! Olha, dona Amanda, eu não sou tão boa quanto os meus amigos aqui, eu não tenho curso, eu não tenho experiência, mas se a senhora me der a oportunidade, eu te garanto que eu vou dar o meu melhor! Será que assim você vai conseguir uma entrevista? Eu não sei o que você tá fazendo ainda aqui, meu Deus! Ótimo, Suzana, muito bem! Porque aqui na minha empresa, o que importa, nem tanto essas profissões que ele tem, mas sim caráter, um bom coração, né? Ah, gente, por acaso vocês viram a minha bombinha de asma? Ah, inclusive tá aí no seu pé, por favor, pega pra mim! É bom! Não, pode deixar que eu entrego! Parem vocês! São muito hipócritas mesmo, né? Mas a gente só tava tentando ajudar! A gente só tava querendo ajudar! Ah, eu vou fazer vocês lembrarem! Amor, vem cá, por favor! Marido seu? Sim, sim! Ele é meu marido e essa roupa é minha! Inclusive, vocês lembram, né? Que eu tava lá na praça pedindo ajuda... Pedindo tanto essa bombinha e nenhum de vocês me ajudaram! Senhora Amanda, era porque a gente tava com um pouco de pressa, não dava pra ter ajudado! Era só isso! Tá aqui, ó! Isso não precisa mais! Isso foi só o teste que eu fiz com vocês! Além de ter feito tudo isso comigo, ainda humilharam meu marido! É! E pelo visto, nenhum de vocês dois estão apto a estar à frente da nossa empresa! Não, não, não! Mas isso tudo não passou de mal entendido! Não, não! Eu conheço muito bem o tipo de pessoas que nem vocês! Vocês só ajudam quem favorece vocês! Agora eu tô aqui arrumada, bem vestida, aí vocês vêm com palavrinha pra me comover? Eu não preciso de pessoas que tem um currículo tão bonito, mas são podres de caráter! Eu quero uma pessoa de humildade e coração bom pra estar à frente da minha empresa! Amor, mas tem outra questão! Não é só questão de não ter caráter, de humilhar as pessoas não! Mas sim também por terem pegado o seu dinheiro no momento que você necessitou da ajuda deles! Ah, é verdade, amor! Eu tinha esquecido esse detalhe! Porque pessoas que pegam o dinheiro dos outros, pode pegar da empresa também! Agora que já foi esclarecida todas as situações que aconteceram, a entrevista está encerrada! Peço para que se retirem! Mas, meu amigo, foi tudo mal entendido! Eu posso devolver o dinheiro! Moço, eu preciso muito desse emprego! Por favor, me dá uma chance! Pessoal, não precisa insistir! Eu já falei! E se houver resistência, eu terei que chamar a polícia! E outro detalhe! Antes de sair, deixe o dinheiro! Perfeito, amor! Ei, Suzana! Você não! Eu? Mas... Mas eu não estava dispensada junto com eles? Não, não! Você é diferente deles! Você foi a única pessoa que teve caráter e humildade e um bom coração! É, Suzana! E eu digo mesmo, porque você presenciou a situação que ocorreu comigo! Gente, mas isso eu fiz com o coração aberto! Porque essa é a minha essência! Justamente essa essência que eu quero na minha empresa! Esse tipo de pessoa que eu quero à frente! Suzana, você está de parabéns! E você será a nova administradora da nossa empresa! Meus parabéns, Suzana! Você merece! Ai gente, muito obrigada pela oportunidade! Tchau! 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 Tchau!